Olha, se alguém chamar você para dar falso testemunho em juízo, não vá. Quem é falso testemunha pode sair dali algemado para a cadeia. A Bíblia diz assim, a falsa testemunha não ficará inocente, ainda que o juiz não percebeu. Mas no mundo espiritual está percebido, lá tudo é claro. E quando é cristão, todo o poder de Deus, anjo com a manhã na cabeça, não é possível. Ele não podia fazer isso, você não pode. João Batista dizia para o Herodes, não te é listo possuir a mulher do teu irmão. E o que profere mentiras, diz a Bíblia, não escapará, pode sair preso. Veja essa pessoa que vai dar o testemunho agora. Você foi o quê? Tem 16 anos que eu sofri a coluna, sofria. Eu passei por cirurgia cinco vezes, tenho prótese na coluna. E articulações, problemas nas articulações. Estava travado mesmo o quadril e o joelho, por isso que eu estava apoiado ali na cadeira. Eu já caí cinco vezes. E na hora que estava andando, começou a destravar e melhorei. Agora quero orar com você, pai. Olha por essa pessoa que está dizendo, eu preciso de ti. Eu preciso da tua ajuda. Pois pai, a ajuda foi prestada na palavra e eu agora presto com a fé. E digo a você, mal, sai dessa pessoa, vai embora, não permaneça, em nome de Jesus. E você diz, obrigado Deus e amém.